Se é verdade que sempre vale a pena viver e aprender que não são os grandes planos que dão certo, são os grandes detalhes. Então, de fato, que nesse Natal, viveremos para que os 365 dias sejam os planos dos detalhes grandes da aprendizagem. Feliz Natal e próspero ano novo. O vereador Arnoldo deseja a toda a população de Apiacás um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações. Legenda por Sônia Ruberti